Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da série do Planta vs Zumbi 2. E galera, é o seguinte, olha só, aqui embaixo tem um botão escrito Avaliar. Esse Avaliar, na verdade, pelo que eu entendi, é um resumo do que contém neste mundo aqui, ó. A gente já pegou algumas dessas coisas, né? Pegamos aqui a Flor Merangue, ainda tem mais alguma coisa aqui pra desbloquear, outra coisa aqui pra desbloquear, que eu acho que é aquela ervilheira que faz uma disparada dupla, né? Dispara a ervilha dupla. Sol reforçado, a duplo reforçado, a pinhata que já pegou, né? O Alphysberg. Vamos provavelmente coletar também ali, aparentemente, o repolho boxeador e aquele solzinho duplo, né? O girassol duplo lá, certo? Então isso aqui, ó, também serve para os outros mundos. Dá pra você ver aqui também o que você vai pegar. Bem interessante, dá pra você saber o que você vai desbloqueando aí, certo? Infelizmente o Almanac agora tá disponível. Não estava disponível antes pra eu clicar, mas, né, agora tá disponível. Tem coisas para melhorar aqui. A Flor Merangue, ó, ela vai aumentar ali a resistência de 300 para 350. Recarga de 5 para 4.5 segundos, segundos isso ali, tá? Dano de 20 para 25 e poder do adubo vai de 11.11% para 22.22%, tá? Vamos melhorar aqui. Prontinho. Vamos voltar, ver qual mais aqui tem pra melhorar. Dá pra ir melhorando ali, clicando e tudo mais, mas enfim. Esse aqui vai melhorar só a recarga dele de 20 segundos para 19 segundos. E conta, né? Aliás, eu acho que é segundos, tá? E tem aqui também a Noz Obstáculo. Vai aumentar a resistência dela de 400 para 450, o que é muito bom. Aliás, agora também, o que eles atualizaram nesse segundo jogo é que, ó, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, a Disparar Ervilha, né? Ela tem, cadê? O dano, ela tem o dano que ela causa, galera. Ó, ela causa 25 de dano. Na próxima melhoria, ela causa 30, né? Mas agora tem o dano, porque antes o dano era calculado com o ataque leve, normal ou pesado. Um ataque, tipo, o nível do ataque, né? Agora aqui não. O ataque, a resistência, a defesa dela é tudo em números. O que fica muito melhor para você entender como é que funciona, né? Qual que é o poder também de cada planta, de cada zumbi. O zumbi, a gente ainda já tem acesso, ó. Resistência, velocidade... Deixa eu ver o que mais. É, o zumbi só não fala quanto que ele tem de vida, né? É, só não fala quanto que ele tem de vida. Que é uma pena, né? Deveria marcar para a gente também saber. Isso aqui é os poderes, né? Ainda falta aqui mais, aparentemente, dois poderes para ser desbloqueado. Eu acho que é só por enquanto. Beleza, já mostrei aqui o que eu vi de diferença, né? De novo também, para eu mesmo também estar sabendo. Vamos lá para o mundo Egito Antigo, para a gente terminar esse mundo, né? E depois ir para outro mundo. Isso aqui a gente já viu no final do vídeo anterior. Penny, olha acima da minha cabeça. É o diário de viagem. O que... O que você disse? Diário de viagem? Você vai nos guiar nesses desafios? O diário, na verdade, não fala o usuário Dave. Obrigado, diário de viagem, pelo que você disser. Ok, tem aqui o diário de viagem. Jogue mais fases do Egito Antigo para desbloquear mais plantas. Vamos lá. É só para monitorar ali para onde... O que você está fazendo. Vamos lá. Desta vez vai dar para a gente escolher aqui as plantinhas, né? Aparentemente. O girassol tem que estar sempre com a gente. Quantos espaços são? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois vai ter que comprar aqui os... Aqui, no caso, vai alugar. Não vai comprar. Ih, galera. Vai alugar, ó. Essa aí não estava esperando, não. Vamos colocar aqui a dispara-ervilha. O nós obstáculo. Esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Só o de gelo que eu não vou colocar. Até porque não tem aqui o zumbi flamejante lá. Aquele que causa incêndios e tudo mais. Então não tem para quê. Vamos nessa? Vamos nessa. Deixa eu coçar aqui meu pé que está coçando. Vamos lá. Começar aqui, obviamente, com girassóis. Como de costume. Por enquanto, não vou acelerar o tempo. Só plantando mesmo. Aliás, eu já tenho ali uma... Agora que eu reparei, a gente começa ali, ó. Peraí, galera. A gente já começa ali com uma carga disponível para a gente usar de energia solar, né? Vou colocar por trás aqui, ó. O repolho. E na frente eu vou colocar ali o... O repolho puto e o flormerangue, né? Vou colocar aqui já um flormerangue. Peraí. Esse aqui talvez... Sempre aperto o botão errado, galera. É porque eu tento cancelar a ordem que eu coloquei ali, entendeu? Vou usar aqui o adubo para dar um alívio aqui para a gente. Vou colocar um obstáculo. Ainda não tem nada aqui. Esse aqui eu vou ter que plantar aqui para explodir, porque não vai dar tempo de chegar. Nossa! Não só aquele ali. Esse aqui também não vai dar tempo, ó. Podia aparecer um adubo aqui, hein? Eu não queria gastar com o adubo, não. Colocar uma pedra aqui, gente. Vai ter que fazer. Tomara que venha um adubo aqui, cara. Estou precisando de um adubo agora. Aí! Boa! Um adubinho aqui para ajudar. Obrigado. Mais um adubo. Mais uma vez. Pronto. Já dá uma aliviada aí para a gente. Aliviada boa. Boa! Esse aqui dá tempo de colocar para explodir. Assim que eles chegarem aqui, ó. Mas coloquei no lugar errado ali. Caraca! Está difícil aqui. Meu mouse está muito pequeno, cara. Vou colocar um mouse maior na próxima vez, no próximo vídeo. Porque eu não estou conseguindo ver, às vezes, onde eu estou clicando. Dá tempo de plantar aqui para explodir. Um adubo. Boa! 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 Para acelerar o tempo. Vamos lá. Pronto. Vai dar tempo. Pronto. Conseguimos. Ganhamos mais uma pinhata. Derrote cinco níveis da aventura. Missão concluída. Vou pular e a gente já vê ali depois que ganhou. Ganhamos repolho puta, broto dourado, sementes, no caso, né? Come couve, dupla ervilha. Agora eu já sei o nome. Dupla ervilha. E alfaceberg. No caso, repolho já dá para dar uma melhorada nele para ele ficar mais forte, tá? Fase concluída. Você derrotou os zumbis. Visite o diário de viagem para buscar a recompensa da sua missão. Ah, então vai ser recompensas também. Mais uma pinhata, né? Dinheiro. Vamos ver. 100 de dinheiro e 10 girassóis aqui, né? Eventos. Diário. Resgatar. Ah, isso aqui também a gente... Olha só que legal. A gente vai jogando... Jogue a festa pinhata de hoje. Não dá para jogar. Colete 40 pacotes de sementes também não dá. Aqui da aventura a gente vai ganhar 2 diamantes. Colete seu presente diário na loja. Tem que jogar para coletar? Cadê? Aqui, ó. Um gratuito, ó. Um por dia. Confirmação de compra. Gostaria de comprar o presente do dia? Bom, se é grátis eu quero. Uma pinhata. Vou pular. Vamos ver o que ganhou. Vitória Regia, 8 de 40 e dispara ervilha primitiva, que eu não conhecia, 6 barra 60. Isso aqui é para comprar, né? Coisas, aventura, especial, assistir um anúncio. Eu acho que grátis é só aquele lá. Não, peraí. Tem mais aqui, ó. Gostaria de comprar boas-vindas? Não, não vou comprar sem comprar, né? Gratuito. Ganhamos ali nós obstáculo. Vai dar para subir de nível de novo. Disparo ervilha vai dar para subir de nível de novo. E girassol vai dar para subir de nível pela primeira vez. Tem mais um aqui. Já era a hora. Confirmação de compra. Ganhamos algum dinheiro? Não. Ganhamos ali 5 da dupla ervilha. Gelo ervilha. Repolho boxeador. Come cova. Acho que eu falei como e couve, né? Mas é como e cova. E girassóis gêmeos, que é o nome ali. O que mais? Plantas aqui. Tem o custo das plantas. Provavelmente não vai ter nada gratuito, né? Recursos. E só. Fechar. Vamos lá. A festa pinhata já começou. Fase especial de tempo limitado. Ganhe prêmios. Vamos jogar aqui para a gente ganhar esse prêmio, galera. Como esse jogo tem essa questão de evoluir as plantas, né? De você crescer as plantas, ganhar sementes e tudo mais. Então essas coisas a gente vai ter que aproveitar também, tá? Objetivos da fase. Sobreviva sem plantar nas colônias de fungo do Dave. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Então eu não posso plantar aqui atrás? Isso vai ser difícil. Eu cliquei. Ih, rapaz. Tô achando que isso aqui vai dar e é ruim, hein? Conseguiu ali, ó. Vai, meu querido. Pega ele. Cara, você não pode plantar ali na parte dos fungos do Dave ali. Assista ao anúncio disponível para tentar de novo. Ah, então não. Sai para o mapa. Depois eu faço isso aí em off. É porque eu não quero passar anúncio aqui no meio do vídeo, né, galera? Vamos lá, então. Continuar aqui a... Será que dá para colocar de novo aqui sem ver o anúncio? Não, vai ter que ver o anúncio, galera. Vamos lá. Fase 8, simbora. Ah, não. Eu esqueci de melhorar as plantas. Espera aí. Dá para acessar o... Não dá para acessar. Dá para acessar. Espera aí. Dá para acessar. Aliás, não precisa exatamente no almanac, ok? Deixa eu fechar aqui. Olha lá, ó. Só não sei se a gente vai ficar sabendo o que melhora. Tipo, antes de melhorar. Não sei se dá para entender. Porque ele já tem aqui a opção melhorar, ó. Está vendo? Só que aí eu não vou saber... O que vai melhorar antes de comprar a melhoria. Acho que agora dá para esclarecer melhor, né? Então vamos lá no almanac que eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá, girassol, ó. Ele vai melhorar aqui resistência para 350 e recarga para 4.5 segundos. Custou mil, aliás, a moeda, né? Deixa eu puxar aqui para o lado. A dispara-ervilha para a fase 3, no caso, vai... A resistência para 400 e o dano para 30, né? É muito bom. O nós obstáculos vai com a resistência de 4.500 para 5.000 e a recarga para 19 segundos. Fica muito bom também. O que mais? Repolho Pulta vai de resistência de 300 para 350, dano de 40 para 50 e a recarga de 5 para 4.5. Repolho Pulta, na verdade, está valendo mais a pena do que a dispara-ervilha, hein? Está valendo muito mais a pena. Esse aqui é o de congelar. A recarga vai para 18 segundos. Só isso. E eu acho que é só de melhorias que a gente tem no momento, né? Se tiver alguma outra aqui, a gente nem tem a planta ainda. Muito bem. O dinheiro ainda está tranquilo ali, o dinheiro que a gente tem. E vamos lá, que até agora ainda não joguei direito, né? Vamos lá. Vamos começar aqui esse negócio. Ó, esse aqui é obrigatório, aparentemente. Ele já está ali, eu não posso tirar. Congela os zumbis, né? Girassol, repolhinhozinho, nós obstáculo, você, você. Dessa vez eu não vou colocar a dispara-ervilha, porque eu acho que não vai compensar muito, não, galera. Vamos lá. Vou colocar aqui. Dessa vez eu vou acelerar o tempo já no início. Vou ter que pensar um pouco mais rápido aqui, já que eu estou com o tempo acelerado. As zumbis estão vindo. Vou colocar ali para congelar. Se bem que não vale nem a pena, porque ele ia se explodir ali, né? Está vindo logo um aqui no meio. Vou começar a colocar aqui o repolho. Eita, peraí, apertei o botão errado, meu amigo. Ih, ele vai... Ih! Está começando a colocar covas aí, como é que eu vou deter esse cara? Peraí, não, cliquei errado. Congela esse cara aí, que ele está colocando um monte de covas aqui, meu filho. Até fiquei perdido agora. Rapaz, não vai dar tempo, galera. Caraca, estragou todo o meu plano. Peraí, eu vou usar um adubo aqui agora. Pegar todo mundo ali. Não deu muito certo ali. Caraca, cara, ele me confundiu todo. O outro está lá roubando meus girassóis aqui. Cara, esse zumbi aqui que vem... Se teleportando para cá, criando um monte de cova aqui. Aliás, eu já sei até o que a gente vai ganhar. Vamos ganhar o come-cova. Não, ganhamos dinheiro. Porque, ó, ele gerou muitas covas aqui, cara. Missão concluída. Missão concluída. Missão concluída. Caraca, concluímos um monte de missão ali do diário, hein. Vamos lá. Desgatar aqui mil. Ah, era só jogar, ó. Não precisava vencer, não. Colete 40 pacotes de semente. 2 mil. Colete seu presente diário na loja. Também fizemos isso. Tá, e por enquanto é só. Deixa eu voltar. Saco de moedas. Mais vale uma moeda na mão que um zumbi voando. Bora para a próxima fase, gente. Simbora. E veio o anúncio, é claro. Pronto, passou o anúncio. Não sabia que tinha anúncio no modo aventura, né. Isso aí... Novidades. Novidades. Vamos lá. Novamente vamos ter que escolher aqui as plantas. Dessa vez tem ali o cara do incêndio, mas... Não sei se eu vou pegar a planta de gelo para usar nele, né. Vamos lá. Vamos do básico. Girassol. O nosso obstáculo. Batatamina. O repolho, que eu gostei bastante. Que ele é mais forte que o dispara-ervilha. Que eu também gosto. Tá? Não deixei de gostar. Temos aqui o Ice... Alfaceberg. E o Flor Merangue. Acho que por enquanto vai ser isso, viu. Vamos nessa. Vamos lá. Colocar o primeiro aqui. Já vou adiantar o tempo para a gente ir mais rápido. Colocar aqui um explosivo. O... Batatamina, né. Nossa. Achei que não ia dar tempo. Colocar aqui uma pedra dessa vez. Aliás... O nosso obstáculo. E não precisava ter colocado ela. Mas já foi. Vou colocar aqui um explosivo. Vou colocar aqui um de gelo. Vou colocar aqui um repolho. Repolho puta, né. Eu não acho que eu não vou colocar o nosso obstáculo, não. Deixa eu dar uma desacelerada aqui agora. Para poder eu calcular melhor os meus movimentos. Vamos lá. Dá tempo de pegar você. Tá vendo aí o... Do tocha ali, né. Ele vai conseguir passar. Calma aí. Mais um adubo. Estou clicando errado ali. Aqui eu acho que vou colocar o nosso obstáculo ali na frente daquele grupo, galera. Preciso do de gelo. E vou usar aqui o adubo. Aquela primeira vez. Nessa partida, né. Primeira vez nessa partida. Segunda vez nessa partida. Foi. Terceira vez nessa partida. E quarta e última vez nessa partida. Prontinho, vencemos. Ganhamos finalmente o Come-Cova, né. Porque está precisando para poder tirar essas covas ali do meio. Pronto. São concluídas. Mais missões concluídas, hein. Come-Cova. Plante em uma cova para removê-la, né. Que é igual o anterior, só que com um desenho diferente. A gente fez alguma coisa aqui. Aqui, ó. Destrua covas de forma instantânea com o Come-Cova. Com o Come-Cova. A gente só não fez isso aí, mas... Diz que a gente fez. Então, né. Não, vamos negar. Deixa eu pular. Dinheiro e Come-Cova. Fechar. Próxima fase. Aqui é... Propaganda, né. Do próprio jogo. Vamos lá. Vou aqui no almanac para a gente já fazer a melhoria do Come-Cova que a gente acabou de ganhar. Resistência de 300 para 400. Só isso. Custa mil. Mil moedas. Só. Só. Vamos lá. Bom, girassol, né. Padrão. 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 Padrãozinho. E... Agora eu não sei se eu pego o de gelo. Eu acho que eu peguei esse aqui, né. O... Flor Merangue. Ao invés do de gelo. Porque eu nem... Uso muito. Beleza, galera. Vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro e já vou acelerar. Come-Cova já dá para usar. Colocar aqui um explosivo. Colocando mais girassóis aqui atrás. Come-Cova já dá para usar de novo. Colocar mais um aqui. Batata mina. Pensando a decorar, hein. Vou começar colocando aqui você. Não, não. Você não vai pegar meu sol, não. Não, não vai pegar, não. Ele pegou um lá. Eita, até cliquei aqui errado. Pegou um lá. Tem um avançando aqui, gente. Deixa eu usar aqui o... Come-Cova. Já está disponível. Preciso de um aqui em cima. Vou colocar aqui um Flor Merangue. Que eu ainda nem estou usando também. Não, não. Não pega meu sol, não. Não, rapaz. Vou usar o adubo. Vou usar o adubo. Pronto. Valeu a pena. Pô, rapaz. Está roubando ali o meu sol, galera. Flor Merangue. Flor Merangue. Vou usar o adubo. Começar a ficar encrencado aqui. Cara, às vezes eu não sei nem onde é que eu estou clicando. Já perdi o mouse, já. Vamos lá. Deu tempo ali. E vencemos. Está faltando só mais um nível, eu acho, ali, para a gente concluir mais um desafio. Saco de moedas. A gente não ganhou nada, então vamos para a próxima fase. Esse é um financeiro sem flecha. E mais um anúncio. Pronto, anúncio se foi. Cara, anúncio no meio da aventura é complicado, hein, gente. Anúncio para outras coisas eu até entendo, mas no meio da aventura, cara. Esta fase ocorre no momento exato do tempo, você precisa levar estas plantas para vencer. Caso contrário, corre o risco de distorcer a realidade. Jamais distorce a realidade, a coisa fica feia. Objetivos da fase. Sobreviva o ataque dos zumbis com uma seleção predeterminada de plantas. No caso, a gente não vai escolher dessa vez. Os zumbis estão vindo. Os zumbis estão vindo. Os zumbis estão vindo. Os zumbis estão vindo. Vamos lá. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Acredita, vai dar tempo. Pronto, deu tempo. Deu você. Pronto, aqui também. Mais um come-cova. Agora aqui acho que vai ter que começar o ataque, né? Perdão, gente. Colocar um aqui na frente. Esse verde aqui acho que dá tempo, não? Opa! Só não vai dar tempo esse aqui que está se aproximando ali. Peraí, não vai valer a pena usar, não. Vai, nasce, 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 nasce. Boa! Caraca, está se aproximando de novo. Eu estou esquecendo, galera. Começando a ficar confuso aqui com as coisas. Peraí, rapaz. Vou ter que colocar um aqui e ainda colocar aqui uma dupla. Eita, explodiu os dois. Bem na hora. Vai dar ruim aqui. Como é que eu estou fazendo coisa errada aqui, gente? Muita coisa errada. Dá uma segurada aí, ó. Puxando ali o sol, ali, ó. Bora, meu querido. Bora, 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 bora. Ai, minha perna está coçando para variar. Não vai dar tempo. Cadê? Não! 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 Não, 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 não. Cadê a pá? Ah! Foi. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Pronto. Por pouco, hein? Por pouco essa aqui. Missão concluída. Ganhamos uma pinhata aqui. Vou abrir, vou pular. Ganhamos 3.000, 4 dispara-ervilha e 3 flormeran, que já dá para subir de nível novamente. Ai, minha perna está coçando aqui, gente. Que isso? Objetivos da fase. A gente concluiu. A gente vai ganhar também um objetivo, uma recompensa por fazer aqui uma... Concluir uma... Desafio, né? Resgatar. Pronto, daqui é só. E... Bom, deixa eu sair para o mapa. Para eu ver onde estamos e anúncio de novo. Pronto, voltamos. Estamos na fase 12, galera. Quer dizer, a gente vai para a fase 12, né? Não estamos na fase 12. E, galera, assim, para o vídeo não ficar longo, vai ficando por aqui. Se você gostou, vamos continuar no próximo. Ainda tem bastante coisa para fazer, ó. Até zerar aqui o mundo do Egito, ó. Bastante coisa mesmo. Se você gostou, deixa o like, ativa o sino e me segue nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!